Oi pessoal, tudo bem? Pois é, muita coisa aconteceu nesses últimos dias e eu vou começar aqui agradecendo a todos vocês por me acompanharem, porque o canal chegou, na verdade ele ultrapassou os 30 mil inscritos e quando eu postei o último vídeo, já tinha passado dos 30 mil, mas eu não tinha me dado conta disso, então eu aproveito para agradecer a todos vocês aqui e o canal tem crescido super rápido e isso me deixa muito feliz e fico muito feliz por vocês estarem gostando do conteúdo que eu estou produzindo e eu espero que vocês continuem gostando e me acompanhando, enfim. Então eu vou sim preparar um especial de 30 mil inscritos, só não vou conseguir fazer isso agora porque eu estou com a campanha no Catarse, para quem não sabe, então está sendo uma loucura e toda a minha produção, tudo que eu tenho feito tem sido voltado para a campanha ou para a produção do meu quadrinho. Então o especial vai ficar para depois, mas ele vai vir uma hora. Então, o desenho de hoje, na verdade, ele faz parte da campanha. Para quem está acompanhando aí a campanha no Catarse, eu tenho feito alguns sorteios lá entre os apoiadores, então eu já liberei o sorteio que é dos caderninhos em parceria com a Miolito e aí para quem já viu o meu vídeo de resenha da Miolito já deve conhecer, eles fazem sketchbooks 100% artesanais, enfim. Então, esse sorteio dos cadernos já está lá liberado e esse desenho aí que vocês estão vendo, a produção dele agora, vai ser sorteado, na verdade, assim que a gente alcançar 50% da meta, então a gente já está bem próximo e eu achei que seria legal divulgar para vocês o desenho que vai ser sorteado assim que a gente alcançar 50% da meta. Então, para quem não conhece ainda sobre o meu projeto no Catarse, eu coloquei o meu projeto de quadrinhos, que é o Black Silence, que é uma ficção científica espacial, para ser financiado lá para eu poder publicar e levar nos eventos, mas principalmente na Comic Con Experience desse ano. Então, a campanha está lá rolando, a gente já está chegando na metade da campanha, então eu acho que chegando em 50% é um número legal, mas eu ainda preciso muito da ajuda de vocês. Então, quem puder apoiar ou quem puder divulgar, isso me ajuda muito, muito mesmo, ainda mais agora que a gente está entrando nessa reta final, assim, digamos, da campanha. Então, isso é super importante para mim e eu espero, claro, que vocês gostem do projeto e apoiem, divulguem para os seus amigos, enfim, para quem gosta de quadrinhos, de ficção científica ou quer simplesmente apoiar o trabalho nacional é uma ótima chance e me ajuda muito mesmo. Então, é basicamente isso, né? Então, esse vai ser o desenho que vai ser sorteado, assim que a gente chegar em 50% lá da campanha. E ao contrário dos caderninhos, esse desenho, mesmo se a gente não alcançar a meta, se por acaso eu não conseguir o financiamento, mesmo assim eu vou fazer o sorteio. Mas aí tem uma coisa, né? Esse sorteio só vai rolar, só vai poder participar quem apoiar a campanha no Catarse, pode apoiar com qualquer valor. Então, tem apoios e valores para todos os bolsos, mesmo de, para quem está meio sem grana ou para quem realmente quer ajudar e pode ajudar, tem recompensas bem legais para diversos tipos de valores e apoios, enfim. Então, eu vou deixar aí na descrição o link do meu projeto para vocês irem lá dar uma olhada. E, bom, eu acho que do projeto é basicamente isso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou responder com certeza. E, ah, só para quem está se perguntando, essa personagem aí é a minha protagonista do Black Silence, né? Do quadrinho que está para financiamento. Então, eu espero que vocês gostem de assistir o processo, né? Inteiro, que eu, ao invés de colocar um speedpaint, eu coloquei aí em tempo real para vocês conferirem todo o processo, que eu acho que é legal, enfim. Então, mudando um pouquinho de assunto, na semana passada eu fui para o segundo encontro Lady Comics. Na verdade, eu fui convidada pelas meninas do Lady Comics a participar do evento e a participar de um painel sobre ficção científica. Então, primeiro eu fiquei super, meu Deus, ficção científica, sabe? Esse é o meu primeiro projeto de ficção científica e é uma coisa que eu não estou acostumada a produzir, enfim. Mas foi muito legal a experiência de ir lá e de participar dessa mesa, conhecer artistas incríveis e é sempre bom a gente meio que conhecer outras pessoas que fazem quadrinhos, enfim, trocar figurinhas e saber o que elas estão produzindo e quais são as referências. E não só isso, como evento todo em si foi incrível, acho que foi um dos melhores eventos que eu já participei. E como eu acompanhei os outros painéis também, eu fiquei super feliz, eu adorei todos. Adorei conhecer todas as artistas que participaram e, para quem não sabe, o Encontro Lady Comics é voltado para a produção feminina, então as convidadas eram todas mulheres e estão produzindo quadrinhos atualmente. Então, tinha desde artistas que já são conhecidas e já estão no mercado, até artistas independentes, iniciantes e foi muito legal ter essa experiência, essa troca, assim, de experiências, né? Então, eu gostei muito de ter participado do evento, eu aprendi muita coisa, com certeza, é uma bagagem para a vida inteira que eu tive lá, então, além de ter trazido alguns dos trabalhos, eu não consegui trazer todos os trabalhos que eu gostaria, mas eu consegui trazer alguns trabalhos da galera que estava lá, então, provavelmente eu vou ler e fazer alguma resenha no meu blog, ainda não sei. Se vocês quiserem ver mais resenhas sobre quadrinhos, deixem aí nos comentários também que eu posso fazer. E, bom, sobre o evento, cara, eu gostei muito de ter participado, foi muito incrível, eu voltei super inspirada e motivada a continuar produzindo o meu quadrinho, eu vi muita gente, muito trabalho legal lá, então eu fiquei super motivada mesmo, sabe? Às vezes a gente fica nessa produção, sozinho, em casa, sem ter muito contato com outros artistas e outras pessoas que estão produzindo, e isso é muito importante, é essencial pra gente, e foi basicamente isso que aconteceu comigo, sabe? Tipo, realmente voltei mais motivada e com mais vontade de produzir, apesar de que com a campanha do Catarse eu já estava produzindo mesmo, mas é diferente quando você está inspirado a fazer e querer ver pronto do que só você fazer e você não está muito inspirado, enfim, então foi muito legal essa experiência e eu gravei um tipo uma espécie de vlog que eu já postei o vídeo aí na semana passada, então se vocês ainda não viram e tiveram interesse em conhecer mais ou menos como que foi o evento e as coisas que eu vi e que eu vivi lá durante o evento, então eu fiz um videozinho, então é só ir lá pra dar uma olhadinha. E, bom, falando um pouco sobre a produção aí do desenho, eu acabei esquecendo de falar, mas aquela hora que eu estava fazendo um esfumado com o dedo, eu estava usando uma grafite em pó, que é quando eu tenho uma lapiseira que você aponta a grafite da lapiseira, aquelas que tem a grafite bem grossa, então eu vi inclusive no vídeo da Fefe Tour 4 que ela guarda esse pozinho que sai quando você aponta a grafite e eu achei super interessante essa ideia, então eu decidi fazer isso e eu usei esse sombreado por baixo da aquarela porque, bom, pelo menos pra mim é muito difícil fazer pele negra, eu sei que vocês me perguntam muito sobre como fazer pele negra, então um truque que eu acho que funciona é vocês fazerem um sombreado por debaixo da aquarela, isso vai ajudar vocês a fazerem uma pele negra sem muitas camadas, que eu acho que muita camada também acaba pesando e acaba manchando demais a própria pele mesmo, então é um jeito que eu encontrei de fazer pele negra sem sofrer demais e eu sempre acabava cagando o desenho quando eu fazia, então eu decidi fazer isso de sombrear por debaixo da aquarela e realmente funciona, então se vocês quiserem saber mais sobre pele negra, enfim, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo especial só pra isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um desenho e fala e eu acho que é isso, se vocês gostaram deem like, se inscrevam no canal e até a próxima, tchau! Tchau!